Vento na poeira Vindas do Ribeirão A lua pendurada Deixam claro então O sol aqui que nasce Vem queimando o chão Luzes apagadas Na madrugada Toda cidade dorme A beira dessa estrada Luzes apagadas Na madrugada Toda cidade dorme A beira dessa estrada E chega a noite fria Meu corpo arrepiar Meus pensamentos voam E vão onde ela está Na mansidão da noite Eu volto a recordar Meu corpo junto ao seu Música 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 Eu volto a recordar Meu corpo junto ao seu Música 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 Na madrugada, toda cidade dorme A beira dessa estrada, luzes apagadas Na madrugada, toda cidade dorme A beira dessa estrada Na madrugada, toda cidade dorme